Infinito. Volvaremos dentro de instantes. Estenda e solte. Só mais dois. E relaxa. Balance os braços. Agora vamos fazer círculos com os braços, trabalhando mais os ombros. Tente girar de forma bem relaxada. Sinta o relaxamento até os dedos. Tente não tensionar para cima. O tronco, o pescoço e os ombros costumam armazenar a tensão. E é importante fazer esses exercícios para soltar essas regiões. O exercício pode parecer difícil no começo, mas se você já vem fazendo há algum tempo, você sem dúvida irá achá-lo mais fácil. Só mais dois. E agora, inspire, ergue os braços, livrando-se das preocupações. Inspire. E solte toda a tensão. Só mais um. Inspire. E expire. Agora, vamos balançar os braços. Primeiro para a direita. Mantenha a coluna reta. Olhe para trás para ajudar a coluna a virar. E gradativamente, vamos diminuindo. Relaxando. Agora, vamos trabalhar as pernas. O movimento deste exercício é chamado de chute circular. Então, você ergue e usa o calcanhar. E você faz movimento circular. É como se estivesse andando de bicicleta. Agora, vamos fazer junto com os braços e as pernas ao mesmo tempo. circular e ir para o outro lado. Os braços ajudam você a equilibrar-se. Bem relaxado. Não tensione o seu pulso. Se você ouvir algum estalar na articulação dos quadris, é bastante natural. Tente fazer um formato circular. Mais um para cada lado. E relaxando. Agora, vamos trabalhar os joelhos. Os pés unidos. Os dedos entrelaçados. E então, dobrando os joelhos. E forçando para a frente, tentando manter os calcanhares no chão. Agora, faça um círculo para a direita. E ir para o outro lado. Subindo lentamente, trabalhando os tornozelos, você coloca o pé na frente, no chamado passo vazio, fazendo um círculo com o tornozelo. Você pode até fazer isso sentado. E ir para o outro lado. Você deve fazer isso com a outra perna. Quando voltarmos, vamos lhe ensinar os oito preciosos, que é uma série de exercícios muito bons. Olá, seja bem-vindo. Neste programa, nós vamos, como Fontaine falou, lhe ensinar uma série de exercícios. É uma série bastante útil, que é chamada de Os Oito Preciosos. E é uma série muito útil. Vamos começar com o movimento de estender desta série e começamos com os pés afastados, assim, com a distância dos ombros. Eu vou explicar primeiro a parte da respiração, para que você possa praticar antes. O tronco relaxado. Libere sua mente de todos os pensamentos desnecessários. Se concentre na respiração usando a região baixa de seu abdômen. Então, quando você respira, você expande seu diafragma. E quando aspira, você o contrai. A maioria das pessoas, quando respira, costuma usar apenas a região do peito, a região intercostal. Este tipo particular de respiração começa com o diafragma, que gradativamente enche os pulmões a partir dos lobos inferiores até a parte superior. Então, comece respirando e enchendo seu abdômen, e gradativamente vai enchendo seus pulmões até em cima. E expire, relaxe o peito, esvaziando os pulmões, contraia o seu abdômen, inspire, expanda, e expire novamente e contraia. O movimento em si é bastante simples. Os dedos entrelaçados na frente do corpo, os ombros relaxados, os joelhos ligeiramente dobrados, enquanto você ergue seus braços gradativamente, e vai virando as mãos, forçando para o alto acima do topo da cabeça. Empurre para cima e alongue o esqueleto, descendo lentamente agora. Vamos lá, assim, tirando as mãos, dobrando os joelhos enquanto desce. Isso. E agora subindo, inspirando. Subindo na planta dos pés, alongue, sinta o alongamento, descendo lentamente, expirando. Dobrando os joelhos, inspirando, alongue, expirando. Continue a fazer isso e tente coordenar a respiração com o movimento. Trabalhando em seu próprio ritmo. Se você sentir que precisa ser mais lento ou mais rápido, faça isso, para que você não força a respiração. Apenas deixe que o ar flua com facilidade. Algumas pessoas acham mais fácil no começo fazer o exercício dividido em quatro respirações, então você pode inspirar aqui e expirar aqui. e inspirar de novo e expirar. Você deverá buscar como se sente mais à vontade e praticar dessa forma. Mais dois. A princípio, você poderá achar que a respiração não é muito natural. Mas, depois de uns dois dias de prática, você acabará achando mais natural. Você ficará mais à vontade com a respiração. E relaxando. Há alguns pontos importantes para este exercício que você deve saber. E um deles é a sua postura. Então, enquanto você pratica, eu vou pedir a contene para demonstrar de lado, para que você veja melhor. Quando você começa a se elevar, certifique-se de que está indo em direção para cá, para o topo da sua cabeça. E que não está se inclinando para trás. Algumas pessoas se inclinam para trás. Então, você deve estar com a coluna reta. E ao descer, sinta que seus outros estão relaxados e que estão mantendo a coluna reta, os joelhos dobrados. Vamos pedir a contene que faça mais um. Subindo, subindo lentamente, forçando e alongando através do corpo todo, bem ereto, erguendo os calcanhares e lentamente descendo. A outra coisa importante de lembrar é a respiração. Usando o diafragma, pois isso irá trabalhar os sistemas digestivo, reprodutor e respiratório internamente. Então, tudo isso é muito benéfico para o corpo. E também, quando você se eleva, há pontos de acupuntura na ponta dos pés que são estimulados. Isso é muito importante em termos de treinar o corpo internamente. Bom, o próximo exercício envolve a inclinação. E vamos fazer lentamente. Vamos lá. Vamos apenas demonstrar. Eu vou pedir que talvez a Fontaine possa fazer de lado, para que você possa ver como ele é feito. Vamos lá. Enquanto descemos, relaxamos o pescoço e a cabeça. E deixe que a cabeça leve o corpo para baixo, descendo gradativamente, dobrando uma vértebra de cada vez. Quando você chegar ao seu limite, apenas deixe os braços caírem e dobre os joelhos, subindo lentamente, colocando uma vértebra em cima da outra, e finalmente o pescoço e a cabeça. Eles sobem por último. E relaxe. Agora você poderá querer fazer junto conosco. E tome cuidado se você tem problemas nas costas, ok? Faça até onde se sentir confortável. É um exercício bastante seguro, mas leve em conta se você tiver algum problema. Você deve descer até onde você puder. Ok, vamos lá. Vamos tentar fazer mais alguns juntos. Então, começando, inspirando e soltando o ar. Dobre os joelhos enquanto faz isso. Sinta o alongamento nos seus tornozelos. Primeiro nos tornozelos e subindo e inspirando lentamente. Relaxando a cabeça e o pescoço. Descendo pouco a pouco. Quando chegar ao seu limite, fique aí um momento. Sinta o alongamento. Dobre os joelhos. Gradativamente. Vá colocando as vértebras. Isso. Inspirando. Expirando. Bem relaxado. E novamente, subindo e inspirando. E para frente, expirando. Sinta o alongamento. Dobre os joelhos. Suba devagar. Colocando as vértebras. Certifique-se de que o pescoço e a cabeça são as últimas partes do corpo a subir. Vamos lá. Expire. E você também pode imaginar, concentrando na planta dos pés, Mas, você pode imaginar que a energia está subindo até o topo de sua cabeça. E ao descer, sinta o alongamento. Há uma variação para isso. Para aquelas pessoas que conseguem tocar na ponta dos pés. Pegue os pés. Arqueando as costas. Assim. Olhando para frente, então. Solte. Subindo. Inspirando. E arqueando as costas e colocando as mãos na região dos rins. E se inclinando para trás. Assim. E vá para frente. Você poderá querer fazer mais alguns desses. E quando voltarmos, vamos continuar com os oito preciosos. Olá, seja bem-vindo. Este próximo exercício se chama A Cegonha Abre as Asas. Espero que você tenha conseguido fazer os últimos dois. Eles são excelentes, principalmente pela manhã, para soltar o corpo e para trazer para dentro o ar fresco. Eles ajudam os órgãos internos. Principalmente, fortalecem os órgãos do sistema respiratório, digestivo e fazem com que o sangue circule através do corpo. Vamos começar o próximo. Os pés afastados, com a distância entre os ombros. Os joelhos levemente dobrados. Coloque as mãos na frente do corpo. A mão esquerda em cima, a direita embaixo. Como se estivesse segurando uma grande bola na sua frente. Comece relaxando o tronco e sinta que a sua coluna está reta. E vamos comprimir a bola. Enquanto você faz isso, a mão de baixo, que é a do braço direito, passa pelo lado de fora. Tente fazer isso. Abrindo, expandindo e alongando diagonalmente. A sua mão direita está assim e a esquerda assim, para baixo. Agora volte, virando as palmas lentamente. Então elas ficam de frente uma para a outra, novamente assim. Como se estivesse segurando a bola. Comece a comprimir esse formato e traga a mão que está embaixo, pelo lado de fora. E separe assim. Alongando, diagonalmente. Solte, volte com as palmas lentamente. Descendo, comprima. Abrindo. Inspirando. 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 Os ombros relaxados. Inspirando. E expirando. A respiração muda quando as mãos se separam. Inspire. Isso. Expire. Você deve expirar quando as mãos estão passando uma pela outra. E comece a inspirar. Mantenha os ombros relaxados. Deixe que o movimento seja feito com o fluir da respiração. E expirando. E expirando. E expirando. É bom fazer esse exercício ao ar livre, pela manhã. Talvez faça uns oito de cada um. Então são oito de cada lado. Faça mais um. Vamos lá. Isso. Comprima. Abrindo. E inspirando. E fechando. Expirando. Muitas pessoas acham que estão mais relaxadas quando as mãos começam a aquecer. É um sinal revelador de que as coisas estão bem e que você está relaxando. Que a circulação está se processando. Agora o próximo exercício é mais para a sua coluna. O que iremos fazer é a prática de virar. Vamos começar primeiramente sem realmente usar os braços. Apenas vire o corpo assim. Gire. Olhe por cima do seu ombro direito. E volte para o centro. Se vire. Olhe por cima do seu ombro esquerdo. E de volta ao centro. Agora se você tiver problemas no pescoço ou na região lombar. Você não deve exagerar na virada. Mas eu tenho certeza de que com a regularidade o exercício irá ajudar a soltar mais as costas. E a deixar a coluna reta. Se você levar a sua mão esquerda enquanto você vira. A mão esquerda vai em frente. Passando pelo corpo. E você olha para trás. Gire a palma. E então ela passa por seu abdômen. Assim. Então suba a mão direita. Ela segue e vai para frente. Olhe para trás. Sinta o alongamento. Mantenha a coluna reta. Tente não se inclinar. Enquanto você volta, gire a mão. Agora suba a outra mão, a esquerda. Enquanto você vai para frente com a mão esquerda. A sua mão direita vai para trás. Então você está empurrando assim com esta mão e empurrando para trás com a outra mão. Gire. A palma passa pelo seu abdômen. Levante a outra mão. E você vira a outra mão, a palma esquerda e empurra. Assim. Fazendo a mesma coisa desse lado. Se virando e alongando. Gire a mão e passe. E agora, vire e olhe para trás por cima do ombro. E volte novamente. Vire. E empurre. Agora inspire enquanto traz a mão para cima. E expire enquanto empurra para frente. Inspire. E expire. Inspire. E empurre para frente. Inspire. E expire. Agora, voltando para frente. Agora vamos recapitular os dois primeiros. Os dedos entrelaçados, as mãos sobem. E empurram acima da cabeça. E descendo. E você gradativamente vai virando as mãos, dobrando os joelhos. Inspirando. E alongando. Isso, enquanto expira, alonga. O segundo que fizemos com as mãos relaxadas ao lado, dobrando os joelhos. E subindo enquanto inspira. E então se curvando lentamente para frente. Uma vértebra de cada vez. Sinta o alongamento. Dobre os joelhos. E coloque as vértebras uma em cima da outra. Subindo. E a cabeça é a última coisa que deve se erguer. Faça mais um desses e quando voltarmos vamos unir todos para que você possa praticá-los como uma série. Seja bem-vindo. Vamos rever o que nós aprendemos hoje. Vamos começar com o primeiro. A curva do dragão. Novamente, vamos erguer com os dedos entrelaçados. Subindo primeiro e alongando. E empurramos acima do topo da cabeça. Subindo na planta dos pés. E então, descemos lentamente, relaxando. E dobrando os joelhos. Subindo e inspirando. Alongue. Expirando. E as mãos aqui, relaxando. A curva do dragão. Subindo. Inspirando. Relaxando a cabeça. E descendo. Sinta o alongamento e dobre os joelhos. Isso. Subindo lentamente, colocando uma vértebra em cima da outra. E expire. Você pode fazer uns dois ou três deste exercício. Dependendo de como se sinta com a sua coluna. Colocando as vértebras uma em cima da outra. E pronto. Isso. Deixe como se estivesse segurando uma bola com a mão esquerda em cima. E comprimindo. E expandindo. Abrindo. Contraindo. Expirando. Quando as mãos passam. E você começa a inspirar novamente. Expire. Faça mais um. Inspirando. Expirando. Esse exercício você poderá fazer até oito de cada lado. Ou até mais, se você se sentir confortável. O próximo é um giro com a coluna. Levando a mão esquerda para frente e empurrando. Olhando para trás. Vire a palma esquerda. Subindo a mão direita. Empurre. Vire. Olhando para trás. Sobre o ombro. Mantendo a coluna reta. Voltando. Continue trabalhando nesses exercícios. E eu tenho certeza de que você os achará extremamente benéficos. E faça todos os dias. Voltaremos um pouco mais adiante com mais desses exercícios. Para que você possa aprender os quatro que faltaram da série. Obrigado pela sua companhia hoje. Esperamos vê-lo novamente na próxima vez. E aí E aí Tchau, tchau.